E aí galera, pessoal do vídeo de hoje mais um vídeo de Atlântida, galera Hoje é o episódio 26 de Atlântida Eu estou aqui com o Jaiminho, que eu pego que o Mike botou o nome dele Eu não sabia o que eu não botar, ia botar o Jaiminho Agora o seu nome é Jaiminho, você não tem escolha mais não, tá filhão? Bom galera, o episódio de hoje eu estou pensando em mexer mais com os dinossauros e evoluir eles E eu peguei, cadê aqui, os Grisalgrins Eu estou com bastante Grisalgrins aqui, cadê? Aqui, Love is Grisalgrins e aqui, beleza, peguei eles lá, vamos lá Então vamos lá reproduzir alguns chocobos, eu estou na esperança de sair aquele chocobo, é o azul, é não É o, sei lá qual a cor, é um raro, tem um branco eu acho Eu não sei, nunca vi Vamos lá, tem a ambinha, vamos lá ambinha, toma aqui a ambinha Blade Neto, sejam felizes agora Opa, nasceu, nasceu um verde Não é o que eu queria, mas nasceu um verde É, Bone Blade é macho Tem uns ali em cima E deixa eu pegar alguns Grisalgrins, eu também vou precisar de alguns Grisalgrins Opa, nasceu um, vai nascer um ou não? Caraca, ninguém está reproduzindo com ninguém Socorro, está Ninguém está indo com ninguém Eita, peguei Meu Deus Não sabia o que tem esse aqui dentro Pessoal, cadê a reprodução aqui, o que acontecendo? Opa, nasceu um ali Nasceu dois Tem um azul Beleza, eu tenho que pegar o livro do chocobos para ver o nome deles Mas primeiro eu tenho que ir lá em cima pegar mais Grisalgrins Aqui Tem que ir lá em cima pegar mais Grisalgrins para ver, para reproduzir eles Colocar no meu nome e tal Dizer que eu sou o dono deles, pai deles Ok, alguém bugou essa água aqui, né? Não vou dizer que fui eu Porque alguém bugou essa água Aqui, passei Ok, tem uns chocobos aqui fora E a minha reprodução de Grisalgrins está ali E eu ainda não agitei o túnel da Atlanta Que eu devia estar agitado já Há muito tempo, mas não agitei Preguiça Vamos lá, cadê os Grisalgrins? Aqui Vamos lá Vou pegar mais alguns aqui Aqui Beleza Vamos continuar a replantar aqui Para nascer mais Ó, tem tão raro sair de novo Grisalgrins Que eu acho que não peguei nenhum Opa, não se peguei Não fui falar que peguei nenhum, tem um aqui no chão Ok Tem mais aqui Caraca, tem muito no bau Nossa, tem muito no bau Ok, agora eu precisar do livro Vamos voltar aqui dentro Ok Vamos dar alguns aqui Quem está com fome Tem uns aí que estão com fome É meu Beleza Agora vamos lá embaixo pegar o livro do chocobos Porque a gente precisa ver o nome deles Ai meu Deus Oh, nasceu um aqui Um veidinho Ah, tem bicha Ok, eu vou ter que procurar o livro do chocobo aí Que é o chocobidia Cadê o chocobidia? Deixa eu ver aqui Chocobidia Chocobidia Como é o nome? É homem Boots Agora tem um tipo chamado Boots Meu Deus Por que tem um tipo de Boots Ok, vamos lá Que é a galera que nasceu aqui também Aí E aí filhão, beleza? É uma fêmea Noir Snow É o snow do Jogos Vorazes É, deve ser Ok Então galera, vamos fazer o seguinte Agora já que a gente reproduziu já alguns chocobos Que é uma parte importante do vídeo E agora a gente tem que guardar isso aqui no baú Guardar aqui os ídolos do baú aqui Guardei E vamos lá fazer a parte dos dinossauros, né? Eu tenho alguns ovos de dinossauros que eu deixei aqui no baú Aqui em cima E a gente tem que reproduzir eles, né? Peraí Primeiro tem que botar isso aqui no Couturivate Couturivate Cadê Couturivate? É o que? O negócio Aí quebrou o Couturivate Ele fica sempre se quebrando quando nasce Couturivate aqui É... Cacto, água e iron Iron Cadê o Cacto, né? Cacto agora é difícil de achar, hein? Cacto E se não achar Cacto, eu tenho que procurar Cacto Cacto Nada de Cacto Ih, rapaz Alguém tem Cacto Eita, pega Eu não tenho um Cacto Tá bom Não tenho nenhum Cacto Então vamos continuar na parte do... Do dinossauro Ainda vai precisar colocar esse ovo aqui de tocha Vamos colocar lá embaixo Lá embaixo eu fiz um arezinho pra colocar o dinossauro Vou mostrar aqui pra vocês É aqui embaixo Lá embaixo mesmo Coloquei um lugarzinho Que nem vou colocar o dinossauro Aí me deixo Aqui Ok Eu tô com o Dinosauros Dinosauros Sei nem se ele é hostil Se ele é uma pessoa boa ou não Abre aqui Aqui Esse é o lugarzinho que eu sei se ele vai colocar o dinossauro, né? Vamos colocar um aqui Aí tá o ovo dele aqui Vamos colocar uma torta do lado É realizado também de um Feeder Feeder é uma coisa que vai alimentar eles Como fazer? É uma máquina Sei lá que vai alimentar eles Pra eles não morrerem de fome Aqui é o Feeder Precisa de Iron em alguns blocos Em alguns blocos de Stone É uma coisa simples de fazer Vamos botar ele pra casa E não precisa fazer Pegar comida Eu peguei bastante comida Eu matei bastante vaca Pra já ter um alimento já Pros dinossauros Quando eles crescerem Aqui Vamos lá Aí não precisa esquentar algumas pedras Eu tenho um gestão no baú Não tenho Ok Opa, tem um ca... Ai meu Deus Isso é o sinal Tem um ca... Isso aqui dá pra fazer um... Cultura e vat Cultura e vat Nossa senhora Vidro Areia Peraí Tem uma areia aqui Areia Aqui Deixa eu estar organizando aqui Não tem areia Não... Ah, tem que pegar areia Nem areia eu tenho aqui na minha casa Eu moro debaixo da água Não tem areia direito É, não tem areia direito Vixi Não pega que é areia do chão Vai acabar Com a areia da Atlanta Ok Acho que já é suficiente A gente tem que colocar... Opa Fico medo do Iron Golem agora, hein Vamos colocar aqui Não, a fumária tá trabalhando, né Areia, areia Ok Agora eu precisar de... Iron É Iron Peraí, deixa eu ver E um balde de água Já tem um balde de água Vidro E iron Ok Cadê areia? Precisa mais três areias Que isso? Nossa, pra mim tá se mexendo É, pra mim... Eu juro pra mim ter se mexido Um, dois Ahn... E vamos fazer o feeder também Deixa eu ver se dá pra fazer o feeder por enquanto Feeders Vou fazer aqui o cafeinado Aqui É... Iron Um vidro ainda Peraí, ele tem que fazer na hora Então ele vai ter que fazer o culto de vaso primeiro Acabou o fogo aqui Vou botar uns sticks aqui Porque stick é meio lento, né Mas stick queima Todo jeito Foi Beleza Agora dá pra fazer o... Couture vat Que é isso aqui Vamos ver o crafting Vidro Iron Balde de água E o cacto Ok, fizemos o culto de vata Agora tem um balde vazio Dá pra fazer o feeder agora E aí, cafeinado, beleza? Aqui o feeder Aqui Opa, vou precisar de mais uma pedra Opa, mais uma pedra Opa, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês viram, galera? Minha visão ficou meio que fechada Nossa, que medo Será que tem um bicho por aqui? Caraca Nada, nada E também se tivesse um bicho Já teria detectado, já Ok, vamos colocar aqui Fazer o feeder Iron Vidro O balde vazio Opa, é o balde Um botão E... Pedra Ok, fizemos o feeder Agora precisamos de um pouco de comida Tem aqui no baú, se não me engano Não, não desse baú aqui tem Cadê a comida que eu tenho que pegar? Pego É ótimo Aqui, tá aqui Carne de porco Tem mais algumas vacas não Foi algumas pocas Vamos voltar lá embaixo Vamos ver se o nosso alvo até cresceu já Eu acho que não, mas tudo bem Se crescer vai ser triste Ele ter crescido E eu não ter visto ele crescendo Cadê? Opa Acho que não, hein? É, cresceu não Peraí Cresceu Ele cresceu, galera Olha ele aqui Nossa, vamos colocar até comida aqui pra ele Ele deve estar com fome É, e aqui coloca carne Opa, enchi Olha ele gritando Nossa, olha bonitinho Deixa eu ver Ah, já desceu da comida já Cabe ficando sem nenhuma Vamos ver aqui Archeology Archeology Deixa eu ver o que dá pra fazer pra ele O do mod Archeology Dá pra fazer o que? Amber Full limit Ok Tem uns itens aqui Loucões aqui Ahn Figura esqueleto Os ossos do dinossauro Tem uns aqui É do mod, eu acho Tem uma armadura do dinossauro aqui também O DNA de ovelha Algum DNA de ele mais Deixa eu ver Ahn Tem mais o que dentro Ancient Sword Isso aqui Eu quero fazer isso aqui Isso aqui deve ser bom Mas é raro achar isso Opa Aqui tem um E cadê o livrinho que é do mod? O drum não é Tem um livrinho aqui Peraí É book Deixa eu pensar pro book Dinopedia Ah, lembrei o nome É dinopedia Nossa, isso é um genio Tem que ter um livro E um DNA de dinossauro Beleza A gente tem que fazer esse Dinopedia pra saber se o dinossauro É nosso amigo Ou pra saber mais sobre o dinossauro Alguma coisa do tipo Não lembro direito Vai precisar de leather É, só vai precisar de book Meio Leather Papel E só E um DNA de algum dinossauro Que eu vou ter que sacrificar aqui Acho que vou sacrificar do mosossauro Porque o mosossauro é aquático E eu não tenho uma região aquática ainda Tenho que montar Não, é a região aquática que eu tenho Só que não é estar bem formada Aqui leather E se não me engano tem papel aqui Aí, tem papel aqui Ótimo Vamos colocar aqui dentro Leather Book Beleza Colocamos aqui E um mosossauro aqui Agora temos a dinopedia Vamos lá ver sobre o nosso dinossauro agora Tem que clicar o botão direito nele, tá Antes que Alguém se pergunte Por que eu não tô conseguindo abrir ele Ai meu Deus É lento, é lento É parkour, é parkour Eu devia criar um sistema Pra chegar mais rápido no lugar da minha casa, né Mas não tem como criar Então vai ter que ser andando mesmo Porta Cadê ele? Aqui Vamos lá Eu não tenho nome Né Untamed Não sei o que é isso Ok Ele na Norte da América Ok Ótimo Tem uma historinha sobre ele O botão mais atualizado Ele tem Em torno de 3 metros Aqui o que ele come Ovo Até ovo ele come Caraca Ah Eu tenho que pegar um osso Ah Não tem um osso aqui Comigo Deixa eu ver se consigo Usar isso nele Não dá pra usar nele Mas Então é isso Se você gostar do vídeo Se você gostou do seu like Embaixo Que é mais importante no canal O Alvo Não tá participando Comigo Com alguns episódios Porque ele tá tendo que As aulas desvoltaram Tendo que estudar E tá meio complicado Bater uma hora com dele Mas então é isso galera Valeu Beijos E até Moars Tchau 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 Obrigado.